Oi, estou de volta aqui, eu sou o Paulo Ferrari, artista visual, você já me conhece e se não me conhece, dá uma olhada aqui no meu canal e aí você vai entender um pouquinho da proposta desse nosso canal. Para você que curte aquilo que eu faço, ou você que está me vendo agora pela primeira vez, eu tenho um recado muito legal. Toda terça e quinta agora nós vamos ter vídeo novo. Então fica ligado aí, no Face ou no YouTube você vai ter conteúdo novo. Toda terça e toda quinta. Eu curto muito fazer isso com você, compartilhar meu trabalho com você e receber os inputs e as sugestões que vocês me mandam. Mas sempre tem espaço para a gente mexer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para mudar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mudança. Às vezes a gente quer mudar muito as coisas. E às vezes a gente fica de saco cheio que as coisas não param de mudar. Quer dizer, a gente nunca está satisfeito. De uma forma ou de outra, você querendo mudar ou a vida te empurrando a mudar, para para pensar que é uma grande oportunidade de você experimentar um novo. Isso já aconteceu comigo, acontece com você, se não aconteceu, vai acontecer. É a grande chance de você criar um novo. E uma coisa é certa, a gente nunca vai pegar um novo se a gente continuar apegado ao velho. Seja ele o que for. Velhos hábitos, velhas crenças, velhas maneiras de enxergar o mundo, até as velhas amizades. Algumas, óbvio, que você tem que preservar. Mas outras, para para pensar. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que está alinhado com o que eu penso? É a hora de verdade de mudar. Esta é a hora de a gente olhar para a gente mesmo e buscar lá dentro os nossos melhores talentos. Uma coisa é certa, se você for fiel aos seus valores, essa mudança vai te deixar muito mais feliz. Pode ter certeza disso. Você pode mudar por você mesmo ou pode esperar que a vida te empurra. Tanto faz. Esta é sempre aquela oportunidade macro de você crescer, de abrir novos horizontes. E o mais divertido é a tua chance de criar. Você pode mudar de caminho a hora que quiser. Pode mudar de estilo, pode mudar de traço, de ideia, de amigos, de modelo, de valores, de opinião, de desejo, de objeto, de direção. Você pode mudar o que você quiser a hora que você quiser. Sendo honesto com você mesmo, você vai mudar para melhor. Está curtindo os nossos vídeos? Então manda sua sugestão de pintura, de desenho, de tema, o que você quer ver aqui no nosso canal. Manda para mim. E aproveita e deixa o seu like aqui. Se você ainda não assinou o canal, assina. Compartilha isso com a tua galera. E a gente continua esse bate-papo. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.